Olá a todos! Muito se fala que viúvo ou viúva que recebe pensão por morte do falecido não pode casar novamente. Mas será que é verdadeiro? Entre os benefícios do INSS existe a pensão por morte que será alterada com a reforma da Previdência. Essa pensão é devida aos dependentes do segurado falecido e é paga até a extinção da qualidade de dependente. Mas uma das maiores dúvidas refere-se a situação do viúvo ou viúva após um novo relacionamento, um casamento. E este será o tema da nossa conversa de hoje. Sou Issa Araújo, advogada e sejam todos bem-vindos ao canal. Ainda de acordo com a legislação atual que regula os benefícios previdenciários, não há previsão de que a pensão por morte seja cancelada quando o viúvo ou viúva vier a se casar novamente ou mantiver uma união estável. Em razão disso, muitos quando começam um novo relacionamento, optam por mantê-lo na informalidade não se casando novamente. É importante salientar que estamos falando do benefício concedido no regime geral de previdência social, porque há regimes próprios da previdência que prevêem a extinção do benefício no caso de novo casamento. Já existiu previsão legal de perda do benefício em razão de novo matrimônio, mas atualmente a pensionista mulher ou homem não perde seu direito. Houve mudanças para melhor e não acredito que após a reforma da previdência irá retroceder. Até 1991, a pensão por morte era regulada pela chamada Lei Orgânica da Previdência Social, Lei nº 3.807, de 1960, que previa que a pensão por morte se extinguiria pelo casamento de pensionista do sexo feminino, mas somente se viesse a se casar novamente. Por isso que esse mito e dúvida ainda existe de que basta casar-se novamente para perder o benefício sem considerar-se homem ou mulher. Quando aprovada a reforma da Emenda Constitucional, diversas mudanças atingirão os benefícios previdenciários. De acordo com o texto já aprovado em julho de 2019, o valor da pensão por morte será igual a 50% da aposentadoria do segurado morto, acrescido de 10% para cada dependente até o limite de 100%. Essa pensão por morte é paga aos dependentes do segurado como cônjuge, filhos menores de 21 anos ou inválidos, pais economicamente dependentes e irmãos menores de 21 anos não emancipados. Reafirmo vocês que quem já recebe esse tipo de pensão não terá o valor do seu benefício alterado e o valor não poderá ser inferior a um salário mínimo e se ele for a única renda possível do dependente. Assim, ao se relacionar novamente, as pensionistas, homens e mulheres ainda podem formalizar a relação perante a lei sem receio de perder a pensão por morte deixada pelo primeiro marido ou esposa. Contudo, não é possível acumular duas pensões por morte provenientes de companheiros falecidos. E ainda permanece a regra de que a pensão por morte é vitalícia para a viúva com 44 anos de idade ou mais. Vamos acompanhando a partir de agosto de 2019 quando a proposta da emenda à Constituição for para votação em segundo turno na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Esperemos que não haja retrocesso quanto ao direito dos pensionistas contraírem novo casamento sem perder o benefício do cônjuge falecido e que ele continue sendo mantido. Pois bem, se o tema for importante para vocês peço então que curtam e inscrevam-se no canal, ok? Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!